Usabilidade significa facilidade e comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico como no profissional. Os produtos devem ser amigáveis, fáceis de entender, fáceis de operar e pouco sensíveis a eles. Não depende apenas das características dos produtos, depende também do usuário, dos objetivos pretendidos e do ambiente em que o produto é utilizado. A usabilidade depende da interação entre o produto, o usuário, a tarefa e o ambiente. O mesmo produto pode ser considerado adequado para uns e insatisfatório para outros, ou adequado em certas situações e inadequado em outras. Então vamos ver os princípios de usabilidade. O primeiro princípio é a evidência. A solução formal do produto deve indicar claramente a sua função e o modo de operação. A evidência reduz o tempo de aprendizagem e facilita a memorização, além de reduzir os erros de operação. Então vamos ver um exemplo da evidência. Esse alarme de emergência para cadeirante deve ser instalado em banheiros para o caso dele ter necessidade de socorro, poder chamar ajuda. O alarme possui alcance de aproximadamente 30 metros da botoeira. Para a total eficiência desse sistema de emergência, a fechadura do banheiro acessível precisa possuir chave reserva ou um sistema que permita a abertura da porta pelo lado de fora em casos de emergência. O segundo princípio é a consistência. As operações semelhantes devem ser realizadas de forma semelhante. Isso permite que o usuário faça uma transferência positiva da experiência anteriormente adquirida em outras tarefas semelhantes. Então vamos ver um exemplo da consistência. Essa banheira acessível possui uma porta com uma saneta. O seu funcionamento é semelhante ao de outras portas comumente utilizadas. O terceiro princípio é a capacidade. O usuário possui determinadas capacidades para cada função que devem ser respeitadas e não devem ser ultrapassadas. Em relação aos órgãos dos sentidos, quando a visão estiver saturada, por exemplo, as informações adicionais podem ser transferidas para outros canais, como a audição e o tato. Essa capacidade relaciona-se também com a força, a precisão, a velocidade e alcances exigidos em movimentos musculares. Então vamos ver um exemplo da capacidade. Kangaroo Car é um pequeno veículo que possui motor elétrico e é totalmente adaptado à realidade dos cadeirantes. Em vez do cadeirante descer da cadeira de rodas, ele simplesmente entrará com ela no carro. E isso faz toda a diferença, pois além de rápido, não há desconforto esse processo. O quarto princípio é a compatibilidade. O atendimento às expectativas do usuário melhora a compatibilidade. Essas expectativas dependem de fatores fisiológicos, culturais e experiências anteriores. Estão relacionadas também a estereótipos populares. Então vamos ver um exemplo de compatibilidade. O quinto princípio é a prevenção e correção de erros. Os produtos devem impedir os procedimentos errados. Se estes ocorrerem, devem permitir uma correção fácil e rápida. Os sistemas devem utilizar sinais de alerta em relação ao erro, sejam luminosos, sonoros ou de algum outro tipo. Então vamos ver um exemplo da prevenção e correção de erros. O sexto princípio é a realimentação. Os produtos devem dar um retorno aos usuários resultados sobre os resultados da sua ação. Isso pode ser um simples bip indicando que o comando foi acionado. A realimentação é importante para que o operador possa redirecionar sua ação. Em muitos casos, ele deve ir corrigindo sua trajetória até atingir o objetivo pretendido. É importante que a realimentação ocorra o mais rápido possível para evitar desperdícios na ação do operador. Então vamos ver um exemplo de realimentação. Os smartphones costumam emitir um ruído específico quando usado para tirar fotografias, semelhante ao das máquinas fotográficas antigas que giravam o filme após acionadas. Os aparelhos de GPS informam ao usuário que ele seguiu a rota errada com a palavra recalculando, que indica que o aparelho está buscando uma nova rota. A gente viu nessa aula os princípios do projeto universal e da usabilidade. A gente pode observar que eles são princípios semelhantes, como a gente comentou lá no início. Mas o projeto universal tem a preocupação maior em fazer o produto acessível à maioria da população. Já a usabilidade tem a preocupação em facilitar o uso por todas as pessoas. Então com isso a gente vai encerrando a aula de hoje. A nossa referência foi o livro Ergonomia, Projeto e Produção do professor Itirio Ida. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.